Hello! I'm a teacher Maddy and welcome to my channel. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você as partes da casa em inglês. Parts of the house. E também a perguntar onde está alguém na casa e a responder essa pergunta. Fica comigo que começamos depois da vinheta. Eu vou mostrar agora para vocês uma planhousing. Que seria a planta abaixo de uma casa. Então eu vou falar os nomes dos cômodos e vocês vão repetir depois de mim. Let's start! Cozinha. Kitchen. Kitchen. Sala de jantar. Dining room. Dining room. Sala de estar. Living room. Living room. Quarto suíte. Master bedroom. Master bedroom. O closet. 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 O banheiro da suíte. Master bathroom. Master bathroom. Corredor. Hall. Hall. Lavanderia. Lavanderia. Laundry room. Laundry room. Varanda. Park. Park. Quintal. Yard. Yard. E por último, garagem. Garage. Garage. Então essas são as partes da casa. Agora eu vou mostrar para vocês como perguntar onde alguém está e responder essa pergunta. Se eu quiser saber onde está a sua mãe, eu vou perguntar. Where is your mom? Where is your mom? E a resposta seria. My mom is in the bathroom. My mom is in the bathroom. Ou eu também poderia dizer. She is in the bathroom. She is in the bathroom. Eu posso trocar my mom por she, pelo pronome. Ok? Minha mãe, ela. Vamos supor que eu perguntasse. Your dad? Where is your dad? He is in the kitchen. He is in the kitchen. Percebam que ao invés de usar my dad, eu optei por his. Ele está. Então vamos praticar. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E vocês vão responder de acordo com a imagem. De onde a pessoa estiver nesta imagem. E não esqueçam então de observar. Se for uma girl, she is. Se for um boy, his. Let's go. Where is Jane? She is in the park. She is in the park. Let's go one more time. Where is Jane? Where is Jane? She is in the kitchen. She is in the kitchen. Vamos sentar agora com o menino. Where is Bob? He is in the living room. He is in the living room. A última pergunta. Where is Bob? He is in the yard. He is in the yard. Espero que você tenha conseguido responder as minhas perguntas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações e já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo. Toda semana tem conteúdo novo para você. Vídeos com dicas e explicações em inglês. Tchau. See you on my next video.